Os corpos que você trata vindos de suicídio, você sabe que são suicídios? Como é que... O que mais te marca nessas situações? No suicídio, o que mais me marca é a fisionomia. É a fisionomia deles. Não adianta, né? Nós somos seres humanos. E aí você olha e automaticamente você fala, caramba, linda. A gente vai falando pela... Que cabelo, olha, linda, os cílios e isso e aquilo. E olha ela agora, em cima de uma mesa, como uma pessoa pode ter coragem de fazer isso com a própria vida. E eu aprendi a não indagar dessa forma. Porque falando um pouquinho sobre isso, só eles sabem a dor que eles sentem. E a gente precisa ter atenção a tudo à volta. Mas quando se fala de cadáver, de laboratório, tanatopraxia, a fisionomia é muito marcante. A fisionomia é muito marcante, seja ela qual forma for. Já peguei muito envenenamento. Ponte aqui em São Paulo. Peguei um rapaz que pulou da ponte aqui do... Dentro do Rio Tietê. Uma ponte alta que tem aqui. Eu não sei o nome. Eu moro aqui, né? Então não sei o nome de muita coisa. Fio de telefone. Várias coisas. O suicídio, ele realmente tem uma... O cadáver fica com uma expressão diferente. Sim, sim, Raul. E é um... Energeticamente é um procedimento complicado para todo mundo. E você pode perguntar do meu aluno evangélico ao espírita. Todo mundo tem a mesma sensação. Uma sensação de peso. Uma sensação de... Raul, sabe o que parece que a gente levou uma coça? De pau. Como eu costumo dizer lá no Rio. Quando você está diante de um cadáver de suicídio. Quando a gente está em alguns casos de suicídio. E uma vez eu recebi uma moça. É que ela veio... Eu não vou falar muito. Porque o caso foi bastante conhecido. E além do suicídio, né? Quando a gente foi fazer o tratamento, né? A evisceração. Tinha um bebezinho. Bem pequenininho. E eu falei assim... Meu Deus. Ela estava grávida. E isso parou, assim, o laboratório, sabe? Porque existem pessoas e pessoas, né? Eu tenho uma certa resistência para criança. Mas para suicídio, eu já tenho uma sensibilidade maior. E aí ela tinha chegado da balada. E ela foi para uma parte da casa dela. E passou uma corda no corrimão da escada. E pulou. E ela estava toda maquiada. Ela estava cheia de glitter ainda. Ela foi necropiciada. Mas lá eles não tiram muitos corpos, muito trabalho. Eles não dão esse banhão todo que a gente dá, que a gente faz. E aí ela estava toda maquiada. Ela estava com bastante glitter no rosto. Nova. E a gente... Nova. De 19 a 22 anos. Meu Deus do céu. E aí quando a minha técnica falou... Josi, vem cá. Para você ver o que tem aqui. Que a gente faz evisceração ali para fazer o tratamento. É normal na tanatopraxia, após a necrópsia. E aí tinha... O bebezinho estava bem pequenininho assim, sabe? E eu falei... Nossa. Aí eu desmonto, Raul. Aí eu desmonto. Porque, assim, é... Para mim, suicídio é bem complicado. É bem complicado. Mexe um pouco comigo, porque... Existe um... Uma certa... Um certo enigma aí que meu pai possa ter se suicidado. E aí isso já mexe comigo. Corpos não reclamados, que chamam de indigente. Né? Suicidas também. E no tratamento ali, às vezes eu saio um pouquinho. Eu vou tomar um café. Eu faço uma oração. Eu faço a oração do tanatopraxista. Eu faço a oração de Santo Agostinho. A morte não é nada, que eu super indico. É muito boa. E ali eu faço aquela oração para começar a me estabilizar emocionalmente. Porque eu me sinto energeticamente sensível. Então, é como se fosse uma tentativa de comunicação que talvez me deixa um pouco mexida. Sabe? Algumas pessoas vão entender, outras não. Então, eu sinto uma certa tentativa ali de comunicação. De... Peraí. Eu não fiz isso. Não fui eu. Né? Claro. Eu não passei uma corda no meu pescoço e me joguei. Porque você acaba puxando, pelo que você está dizendo, aquela energia da culpa do próprio cadáver. Exatamente. E existem casos, né? Que são dados como suicídio. Não foi suicídio. A gente sabe disso. A perícia está aí para isso, né? Para fazer esses exames mais detalhados. Para que não haja nenhum tipo de confusão no meio disso. Porque uma família pode simplesmente se destruir achando que alguém tirou a própria vida e essa pessoa não tirou a própria vida. Aí entra a investigação forense. Opa, vamos ver se ele retirou mesmo a própria vida. Só uma curiosidade técnica para a gente. Tem um, dois, um, dois sinais que um enforcado oferece. Né? Que é o livor. Que é uma mancha de póstase que a gente conhece nas pernas. Mancha de quê? Mancha de póstase, né? Que a gente fala. Livor mortis. Tá. Que é uma mancha, por exemplo, uma pessoa falece. Que imediatamente faz nas pernas, né? Com o passar das horas, né? Por exemplo, a pessoa falece aqui, ela está aqui na mesa. Então, com o passar das horas, com relação à gravidade, vai começar a se desprender um sangue ali dos vasos sanguíneos. E vai formar uma mancha escura nas costas do cadáver. Tá? Quer dizer o quê para mim? Mais tarde, daqui a 12, 13 horas, se eu chegar e essa mancha estiver nas costas e ele estiver com a barriga para baixo, é sinal de quê? Foi virado. Mexeram nesse corpo. E acontece a mesma coisa com o enforcado. O enforcado está ali na corda. Com o passar das horas, vai começando a se desprender, né? Alguns vasos vão liberando o sangue e começam a se desprender de acordo com a gravidade. Então, seria onde? Nas pernas. E tem casos que isso não acontece. Chegam como se estivessem enforcados e a mancha não estava na perna. Exatamente. Já estava nas costas. Às vezes, a pessoa que fez não tem noção, né? Nós tivemos acesso a um caso no Rio que aconteceu o assassinato. A pessoa ficou andando para cima e para baixo sem saber o que fazer. E depois resolveu armar uma cena de enforcamento. De suicídio, né? E aí, ele me vai e coloca lá o corpo e tudo. E tinha sinais de luta, né? Com relação à unha. E tinha o livor nas costas. Então, opa, pode ir tirando dessa corda porque ele não foi morto ou ela não foi morta através de um suicídio. Foi um homicídio. E aí, começa a perícia. A mesma coisa, o afogado. Você sabe mais ou menos... Não, pode falar. Uma característica, se morreu afogado ou se foi jogado, já morto dentro da água. A própria água no pulmão. Entre outras. Tá. Na hora da necrópsia, existe a presença de água nos pulmões. Foi afogamento. Não tem água, é sinal que ele não respirou na água. Então, são umas coisinhas assim. Você falou de duas no enforcamento. Qual a outra? A marca, né? A marca também conta. Aquela marca ali no pescoço. A própria marca da corda. Que pode ser feita depois. Exatamente. Pode acontecer depois. Uma vez que você coloca um cadáver, ele não tem circulação sanguínea. Ah, não marca. Vai ser mais difícil ele ter o hematoma. Claro. Que a gente chama de equimose também. Claro, entendi. Então, fica mais difícil. Então, existe toda essa parte técnica e existe a parte humana, que é essa parte de dentro do laboratório, aonde a gente trabalha. E é um óbito que traz uma certa... A gente tem que ter um certo cuidado ali naquele momento. Você falou da expressão facial. É uma expressão peculiar e é única? É sempre aquela? É no olhar? É o quê? É uma expressão fechada. É uma expressão de... Eu não vou te dizer que é uma expressão de dor. Parece uma expressão de tristeza. Eu não vou te dizer que é uma expressão de dor. Eu vou te dizer que é uma expressão de dor. Eu não vou te dizer que é uma expressão de dor.